Num périplo, acima de tudo simbólico, o primeiro-ministro japonês visita esta terça-feira, na companhia de Barack Obama, o local do bombardeamento em Pearl Harbor, que determinou a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Shinzo Abe, que aterrou na segunda-feira na base de Pearl Harbor Hicken, já passou pelo Cemitério Nacional do Pacífico, onde depositou uma coroa de flores. Apesar de munido de um espírito de reconciliação, em Pearl Harbor, Abe, à semelhança da visita de Obama a Hiroshima, não prevê pedir perdão. Espero enviar uma mensagem forte sobre o valor da reconciliação, bem como mostrar as nossas orações sinceras em nome dos que morreram na guerra. Da China, chega a mensagem de que a visita de Abe não permite fazer tábua rasa dos acontecimentos. Visitar Pearl Harbor e querer apagar por completo fatos históricos da Segunda Guerra Mundial é uma ilusão. Sem uma reconciliação com a China e outros países asiáticos vitimizados, o Japão nunca será capaz de virar esta página. Os bombardeamentos em Pearl Harbor saltaram-se na morte de 2.400 militares norte-americanos, um número menos expressivo do lado japonês, que registrou 64 baixas. A ofensiva japonesa preparada durante meses em segredo precipitou a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Agora, experimental Na primeira educação deама torriu, uma boa menina. Mais 쪽-pris da temperatura cuidada de Deus feche, Uma boa menina-se festa, número 45, Obrigado.